Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E que vídeo! Finalmente estou trazendo mais um sorteio aqui para o canal Mais um sorteio de Ice, mas meu amigo, não é qualquer sorteio não Esse sorteio já é em comemoração porque o canal acabou de chegar a 75 mil inscritos Só que o crescimento do canal foi tão rápido, tão alto, que já chegamos a 76 e já está quase em 77 mil inscritos Se manter esse ritmo, até o final do ano iremos chegar a 100 mil inscritos aqui no canal E a cada vitória e a cada conquista eu quero comemorar junto com vocês Então hoje trago o maior sorteio de Ice da história Meu querido, é mais Ice do que tivemos no desafio Venglory 1ª temporada Que teve 14 mil Ice, que foi dividido para as 3 equipes campeãs entre os jogadores Nesse sorteio de hoje, irei sortear para vocês 18.888 Ice Isso aí, tudo isso apenas para um vencedor Um único sortudo que vai levar essa fortuna em Ice Mas não é só isso, ele também vai ganhar 8 chaves épicas e 8 chaves raras Ele vai ganhar esse pacote aqui de 4 vezes É o mesmo pacote que eu acabei de adquirir aqui E vou abrir esses baús nesse vídeo aqui Esse sorteio de hoje é um oferecimento da loja Vendagames Eles vendem Ice com um preço simplesmente sensacional Então se você está querendo comprar Ice, cara Não compra diretamente pelo jogo que você vai perder dinheiro Vai gastar muita grana Faz o seguinte, entre em contato com esse número aqui do WhatsApp Que está aparecendo na sua tela Ou na página no Facebook do Vendagames Que está aqui ó, na descrição O primeiro link na descrição é da página deles E também está o número do WhatsApp aqui do Vendagames Vai lá e pede um orçamento de Ice Que você vai economizar muito dinheiro Para participar desse sorteio é muito simples, meu querido Vai aqui nos dois links que estão na descrição Um é a página do Vendagames Clique em curtir, em seguir a página deles E também está o meu canal da Twitch TV Onde eu faço lives todos os dias Clica no follow, no seguir Que você já vai estar participando Além disso, comenta aqui nesse vídeo O seu nick Que é para a gente saber quem vai ser esse ganhador Comenta o seu nick E o número do seu WhatsApp também Para a gente entrar em contato com você Recapitulando rapidão Como é que você vai fazer para participar desse sorteio Você vai comentar aqui abaixo O seu nick E o número do WhatsApp Para a gente poder entrar em contato com você Para poder entregar a premiação E clica aqui nos links na descrição São apenas dois Você vai seguir meu canal da Twitch TV Clicar no follow E também curtir a página do Vendagames Lá no Facebook E pronto, meu querido Você já vai estar participando Você já vai estar concorrendo a essa fortuna em Ice E claro, não se esqueça de clicar aqui abaixo No joinha Cara, o joinha vai me incentivar demais A estar produzindo cada vez mais vídeos E se esse vídeo aqui chegar a 3 mil joinhas Irei fazer em breve mais um sorteio desse aqui para o canal Beleza? Então desce o dedo no like Para ter mais sorteios E para que eu possa produzir cada vez mais conteúdos para vocês E não se esquece Se você for novo no canal Clica no botãozinho de inscrever-se E ativa as notificações no sininho Para ser notificado sempre que tiver vídeo novo Ah, e aqui na descrição também tem todas as outras redes sociais do canal Se você também quiser seguir Agora que todos vocês já sabem como vai funcionar o sorteio Já devem estar participando Vamos agora aqui abrir esses baús Cara, eu preciso ganhar as novas skins Eu não tenho nenhuma delas E é nesse vídeo aqui que irei tentar a sorte Vamos ver se hoje sai de preferência a skin do Vox que eu tanto quero Então vamos lá Para iniciar vamos abrir esse baú grátis aqui Né meu querido? Porque a gente nunca sabe o que é que pode vir E tá aí, vê o Glória, né? Afinal de contas, só vem Glória mesmo nessa caixa Vamos abrir mais uma E... Agora veio só o talento Tudo bem Vamos lá Vamos começar abrindo aqui o baú raro Primeiro baú São oito chaves raras e oito épicas Vocês também irão ganhar Lembrando pessoal Quem quiser comprar Ice barato É só entrar em contato através desse WhatsApp aqui, ó Tá aparecendo na tela pra vocês E também está aqui na descrição E no comentário fixado desse vídeo Vamos lá Primeira carta, viu? Glória Essência, Opala Mais Glória E 12 horas de Glória em dobro Glória eu sei que eu vou ganhar muito aqui, hein? Vamos lá, mais uma chave rara Vamos ver o que é que vem agora aqui pra gente Agora, fala Essência Essência aí Vem uma esquina Mas tá de um herói repetido Vem uma runa ali Vamos lá, vamos abrir mais uma chave Será que vai vir alguma coisa boa pra gente hoje? Vamos tentar, vamos tentar aí Ah, esquina Grimmie Ah, não tô dando sorte até agora Mas calma que ainda tem a chave épicas ali Tem muita chave rara também Ih, o que é que veio? Meu Deus, cadê? Ah, não, galera Só que não está do nosso lado Mas calma, Jeff Tem muita coisa ainda Se eu não ganhar nada aqui Eu vou abrir lá o baú do box com Ice, hein? E também não ganhamos nada de bom ainda Vamos abrir aqui mais uma chave rara Vamos abrir mais um baú raro aqui Vamos ver o que é que vem Ah, esquina Grimmie Não, cadê a sorte que não está comigo Já estou com 30 mil Glória E mais, Glória E mais Opala Minha última chave rara Vamos lá, meu amigo O que é que vem pra gente? Ah, não Tirou que de taca Eu já tenho também Agora, acabou as chaves raras Vamos pra chaves épicas Que são as melhores Vai ter sempre uma esquina aqui Vamos ver o que é que vem pra gente De primeira veio Esquina lindária da Dioli Cara, se eu não tivesse Já seria uma ótima premiação E agora o que é que vem? Ah, Lardan Cara, foi por pouco Galera, lembrando que Esse sorteio é de 18.888 likes Além disso, vocês vão ganhar Oito chaves raras E oito chaves épicas também Vamos ver o que é que vem aqui agora Opa, mais um herói Mas não é o que a gente quer, né? Vamos lá, mais uma vez Ainda tem sete chaves Cara, tenho certeza Pelo menos uma das esquinas novas Iremos ganhar Ah, não Fica escalar Agora vem um herói Celeste Agora vem um herói também Não, é só isso mesmo Meu Deus, está acabando Eu sou muito azarado Não é possível que eu não tenha Nenhuma das esquinas novas Eu não tenho nenhuma delas Ah, não Esquina valha O herói já é certo Que vai repetir Mas afinal A skin, qual vai ser? Ah, veio uma chave rara Ótimo Show Conseguimos Nossa primeira skin Foi desbloqueada Eu ainda não tinha A skin da Alpha Claro que ela não é A melhor das novas skins Porém eu não tinha Então já vai completar A minha coleção Consegui pelo menos Uma das skins Está ótimo A que eu quero Na verdade É a do Vox Cara, mas está muito difícil De conseguir E também tem a da Gwen E do Reza Que eu quero muito Ih, olha a skin, cara Da Lara Estudante Eu já tenho Beleza, galera Ainda restam Quatro chaves Existe chance De vir coisa boa ainda Eu quero pelo menos A skin do Reza Da Gwen Ou do Vox Qualquer um dos três Beleza, então a minha skin agora Espera, a skin está Entre uma dessas duas cartas Pronto Essa última carta da skin Pode vir uma das três Ah, não Taca não, cara Já tenho Galera, mais três chaves Vamos lá que ainda não acabou Ainda existe esperança Vamos lá Olha que skin incrível, cara Fim Bakuto Olha só a skin Eu poderia pegar ele se eu não tivesse Mas como já tenho Acabou repetido Essa skin é muito boa Agora vai vir aqui um herói provavelmente Isso aí, viu a Celeste Pessoal, restam apenas duas chaves Vamos ver o que que vem Ih Opa Uh, o coração gelou Quando falou o Legendário, cara Viu a skin lindária ali do Lince Agora vai vir um herói aqui provavelmente Tá aí a Gwen Galera, última chave épica Vou abrir uma Rara primeiro Pra depois abrir essa época Eu não estou com muita sorte Eu sei que apenas uma skin foi da Alpha Ah, não Beleza, pessoal Última chave épica E vamos lá Vamos tentar Vamos ver o que que vem aqui pra gente Se a sorte vai estar ao meu lado ou não Ih, o que que veio Ah, não A skin foi do Taka, pessoal Muito azar Agora veio a Gwen Galera, eu dei muito azar, cara Muito, muito azar mesmo Estou com 19 mil Ice E 36 mil Glories Vamos ver o que que tem aqui pra gente Temos aqui a caixa do Vox Com 5% de chance de consegui-lo Temos também aqui o baú Escalate Que eu abri, não tive muita sorte Então vamos fazer o seguinte Vamos abrir aqui Ah, deixa eu ver do qual, cara Eu vou abrir Eu vou abrir a do Vox, cara A do Vox Vamos abrir aqui o baú do Vox Pior que a chance é muito pequena Apenas 5% Então eu vou gastar apenas 2 mil Ice no máximo 2 mil Ice no máximo Pra conseguir essa skin Se eu conseguir Com menos de 2 mil Aí eu vou usar o restante No outro baú Ah, viu a Alpha Vamos lá, mais um Mais um Será que vem agora? Adagio Viu o projeto do Adagio, cara Vamos lá, mais uma vez O que é que vai vir, o que é que vai vir? Ah, não Ozu Tá difícil, galera Tá difícil Agora eu volto, hein Samuel Galera, tá muito difícil 5% de chance É muito pequeno, cara É uma taxa muito pequena Mil Essências Essências já tem muito, hein Acho que tem mais de 20 mil Essências também Vamos lá, vamos lá Tá acabando já, hein Não, tá muito difícil, pessoal Só temos mais duas tentativas E aí já foi os 2 mil Meu Deus Como eu sou azarado, meu Inacreditável Ah, não Não consegui Será que tem como comprar? Vamos dar uma olhadinha aqui Eu não sei se já tá disponível pra compra Porque tá complicado Pela sorte Eu não tenho como ganhar, não Gastamos 2 mil ali Não conseguimos Eu vou comprar as novas skins, cara Não dá pra comprar a da Gwen Vamos ver se dá pra comprar alguma outra Que eu ainda não tenho Essa da Cashflow aqui Eu acho que eu não tenho, hein Eu não tenho ela Então vou desbloquear Pronto Skin desbloqueada Agora sim Já possuímos Espera, eu tinha um projeto Dessa moléstia? Eu tinha um projeto E não sabia Por que essa moléstia Não mostrou esse projeto Antes, rapaz Ah, tá me zoando Que eu gastei meu ice à toa Beleza Vamos ver se tem outro projeto Aqui antes que eu faça Alguma cagada, cara Tá me zoando Que eu já tinha um projeto Dessa skin, cara Tá me zoando Cadê? Tem outro projeto, meu filho? Se tiver, me avisa logo Pra eu não gastar meu ice à toa, rapaz Cadê? Cadê? Oh, senhor Não faz isso não, Jeff Cadê a do Vox agora? Parece que eu não tenho mais projeto, cara Não dá pra comprar ainda a do Vox Que azar, hein, meu? Que azar Que azar E aí, galera Vamos fazer o quê? Vamos tentar abrir mais um pouquinho lá? Vamos tentar pra ver se consegue? Eu acho que eu vou gastar meu ice todo ali Não vamos conseguir nada É bem provável que não, hein É bem provável que não Vamos fazer o seguinte Vamos gastar mais 2 mil aqui Nesse baú Lanterna Escalade Pra ver se a gente consegue desbloquear a Gwen Ou o Reza Porque é 10% de chance Então é um pouquinho maior E... Agora sim, meu parceiro Olha isso De primeira veio o Reza aqui, meu amigo De primeira já garantimos aqui o Reza Pra nossa conta Ótimo Uma skin A skin já foi desbloqueada Vamos ver aqui Se conseguimos também A da Gwen Abrir aqui Vem, Gwen Uuuuh Cara, quem ficou até o final desse vídeo Viu que a sorte estava molada Só que demorou pra chegar Já ganhamos de cara As duas que eu queria Não vou nem abrir mais Porque eu já tenho todas essas skins desse pacote Resta apenas a skin do Vox Galera, vamos fazer o seguinte Vamos gastar até... Eu vou deixar apenas 12 mil Ice Fazer isso aí Vou deixar apenas 12 mil Ice guardado Pra próxima temporada Só falta essa skin do Vox Vamos tentar consegui-la Ih, meu bocão Vamos em busca da skin do Vox Cara A sorte esteve ao meu lado Galera, lembrando Pra comprar Ice Com o melhor preço Mais barato do que em jogo É só falar com esse WhatsApp Que tá aparecendo na sua tela Esse número do WhatsApp Ou ir aqui Na descrição E você vai poder falar diretamente Com as páginas deles no Facebook Ah, veio o Fortress Galera, só falta agora Vim o Vox Que aí sim Vai tá tudo completo Ah, veio o sol, cara Galera, eu acho que aquela skin Da Gwen, o projeto Eu tinha ganhado lá atrás, né Tinha que criar Eu não desbloqueei a skin Eu acho que foi isso Deve ter sido isso Eu não tenho certeza Ou ganhei de outro herói Não lembro Eu tô meio bugado aqui Quem tá assistindo o vídeo sabe Eu só vou saber isso aí agora Na edição Vamos lá Abri mais um Temos ainda 15 mil Ice Ah, Samuel não, cara Samuel não Não é possível Que tá tão difícil, cara Eu sei que é 100% Mas, puxa Mais mil essência Eu não vou gastar Eu vou ficar com 12 mil guardado, galera Eu vou ficar com 12 mil guardado Pra próxima temporada E vai vir coisa boa Cru Cossário, cara Essa skin é show Só que como eu já tenho Então Foi só prejuízo Tem que vir agora Tá muito difícil, pessoal Tá muito difícil Quanto Ice, cara Pra conseguir uma única skin Ah, não Tá muito roubado isso aqui, véi Tá muito roubado Ah, Idris não Não me zoa, cara Não me zoa Idris não Galera Parece que é a skin Que eu mais queria Eu não vou conseguir Só resta ela Pra completar minha coleção Só resta essa skin Pra completar minha coleção Acho que já tenho Todas as skins do jogo Olha isso Só o boneco quebrado Garante essa skin aí Meu parceiro Você ainda pode gastar Mais mil Ice Gasta aí No máximo esse mil Guarda Porque aí você compra ela Futuramente É o jeito Porque ganhar aqui Você não vai ganhar não Meu parceiro Essa maré de azar Tá braba Celeste Não, aí veio a irmã dele Não, quero que venha ele Cadê ele Essa é a penúltima oportunidade Ah Que extra aranha Galera Última compra Última compra Depois dessa Não compro mais Vou guardar meu Ice Pra próxima temporada Pra próxima atualização E tá aí Infelizmente A skin que eu queria Não conseguir Mas estou muito feliz Porque eu consegui Três skins Uma aqui Acabei dando vacilo Mas tá aí Falta apenas A do Vox Que infelizmente Eu não consegui Dessa vez Então é isso Jovens Muito obrigado A quem assistiu o vídeo Até aqui Por favor Não se esquece De avaliar esse vídeo Clica no joinha Tem que chegar A 3 mil joinhas Nesse vídeo aqui Compartilha com seus amigos Também Quanto mais pessoas Comentando seu nick Aqui abaixo Mais chances Pra você participar Aproveita e chama Todo mundo Pra estar se inscrevendo Aqui no canal Vamos chegar aos 77 mil Inscritos Ainda hoje Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau